Galera, acabei de assistir um novo episódio de X-Men 97, veio com uma pegada totalmente diferente, fizeram Halloween antecipado nesse terceiro episódio, o Senhor Sinistro já resolveu atacar, a Madeline já virou a rainha dos doentes, fez o inferno na mansão de Xavier, os X-Men já enviaram Cable para o futuro, e a tempestade encontrou quem vai trazer os poderes dela de volta. Eu admito que eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse episódio, mas se você quer entender melhor o que eu achei, entender melhor o background dos quadrinhos, de todos esses artes, só cola comigo, vamos lá! A essa altura do campeonato todo mundo já sabe que o ChatGPT é uma ferramenta fundamental para qualquer trabalho, agora imagina se você tivesse uma IA muito superior ao ChatGPT, pois é, tem, exatamente, é o GPT32K do grupo Dunk, para você ter ideia, o ChatGPT tem limite de 8 mil tokens, o GPT32K suporta até 128 mil tokens, o que significa isso, Peter? É você colocar livros inteiros ali no prompt e pedir para resumir, imagina como é que isso vai turbinar teu trabalho, teus estudos, você vai poder condensar todo o conteúdo que te interessa com um prompt lá e um clique, e não tem que esperar uma eternidade de resposta igual o ChatGPT, ele é muito mais rápido, e além do mais o GPT32K tem um layout simples, não tem limite de interações, não vai chegar o momento que ela chega, não dá, né? E olha que irado, ele gera imagens autorais, aí dá para pedir para ele descrever imagens também, até gerar o HTML, já pensou nisso? Galera, não tem nem o que pensar, a GPT32K é a melhor IA do mercado para você criar o que você quiser, dá para fazer dessa assinatura, tem uma fonte de renda para você, para melhorar suas redes sociais, criar ebooks, cursos, roteiros, apresentações, sério, clique no link na descrição e olha lá a oferta do grupo Dunk, é inacreditável o que essa ferramenta pode fazer para você, você vai bolar, aproveita o precinho, ok? Menos de R$1,50 por dia. E aí, Niestrantes? Peter aqui! O episódio 3, acho que foi meio que um episódio de terror, não sei se vocês vão concordar comigo, a mobília da mansão Xavier criando vida, castelo vampiresco, teve uma vibe meio macabra, e isso eu estou curtindo, estou curtindo. Eu estou achando bem legal que cada episódio está tendo um tom completamente diferente, isso casa bastante com as aventuras aleatórias que os X-Masters se metem, geralmente é assim. E assim, achei o episódio bem divertido, com certeza, só que bem abaixo dos outros dois primeiros que foram 10x10, os outros dois foram 10x10, é lógico que a gente bota a régua lá em cima, né? Vocês vão entender melhor o que eu estou falando pelos tópicos. Madeline Pryor! Bom, quem assistiu aqui no canal a análise dos episódios anteriores e o vídeo que eu explico quem é a Madeline Pryor, inclusive está nesse vídeo aqui do card, preste atenção, você pode tocar que você não sai desse vídeo, não vai parar esse vídeo, o vídeo vai continuar, só que ali embaixo fica um outro link para você tocar assim que você quiser, ok? Então quem assistiu esse vídeo já está por dentro de toda a história da Madeline Pryor nos quadrinhos, e é como eu falei lá naquele vídeo, a série foi por um caminho bem diferente, e esse episódio 3 deixou isso mais claro ainda. Por quê? Porque nas HQs a Jean está morta quando a Madeline surge, o Scott sabe que ela não é a Jean, ele só achava que ela era uma mulher muito parecida com a Jean, aí eles casam, tem um filho, o Nate, eles realmente saem dos X-Men, vão viver no Alaska, como eu falei, só que o Scott abandona ela e o filho, cara, quando descobre que a Jean ainda estava viva, tipo, como assim? Ele estava apaixonado, teve um filho, era uma mulher que ele amava, deu tempo, inclusive, para ficar muito tempo para gerar uma química forte, tipo, a Jean está viva, né? Pô, então estou fora, não vou mais ficar com você e nem quero esse filho, mas dá para entender. Então muitos fãs do Scott nunca gostaram dessa história porque o escritor deixou o Scott babaca, para caramba, sem responsabilidade afetiva pela Madeline e pelo filho deles. Não dá para abandonar um filho, né, galera? Não dá. E o desenho dá uma consertada nisso, inclusive, fazendo o Scott se importar mais com o filho, não querendo abandonar ele. É o oposto do que ele fez na história original, acho que eles se tocaram, viram que fizeram besteira, né, nas HQs e resolveram dar uma corrigida nisso aí, ainda bem. Mas enfim, eu achei que a história da Madeline seria trabalhada mais devagar, eu achei que ela seria a grande vilã da temporada, até porque o arco inferno nas HQs é um arco, pô, tipo, um dos mais marcantes dos X-Men. E o desenho adaptou tudo às pressas, tipo, num único episódio. Foi tão corrido que ficou meio sem sentido até, teve muita gente daí que não entendeu. Tipo, nos quadrinhos, a Madeline fez pacto com o demônio Nastir, e é assim que ela ganha os poderes demoníacos, ganha poder sobre a dimensão infernal do limbo. É assim que ela dá vida a objetos inanimados. Na saga Inferno, o mundo todo ia se fundir com limbo. Nova York virou um inferno a céu aberto, era tipo, os carros ganhavam vidro, os postes viravam demônios, os prédios ficavam cobertos de carne, de demônio, tipo, uma doideira. Essa saga era uma doideira, muita coisa paranormal, né? Mas tudo isso que estava acontecendo era graças aos poderes do pacto demoníaco que ela fez, que a Madeline fez. Já no desenho não teve demônio, não teve pacto, né? Não sei se a Disney... Não, demônio não quer ver, demônio tá louca? Não é. E aí ficou um negócio meio confuso dela abrindo um portal pro limbo, sei lá, fazendo aquele efeito poltergeist dos bichos saindo de dentro da TV. Inclusive, nem foi bem explicado se aquilo tudo aconteceu de verdade ou só aconteceu na mente deles, já que o poder da Disney é telepatia. Assim, não tem muita explicação pro poder dela ter ficado com temática de demônio também. Não tem explicação pra ela se chamar de rainha do limbo, rainha dos doentes. Não teve essa explicação. Ficou uma peça grande faltando no quebra-cabeça, é ou não é? Se você tira essa parte demoníaca da Madeline, pô, sabe, o conceito de rainha dos doentes deixa que fazer sentido. Tipo, de onde que ela tirou o limbo? Os doentes? Os demônios? Mesmo que seja obra do sinistro, o que o sinistro tem a ver com o inferno? Nada. Ele é um geneticista, não tem nada a ver com paranormalidade sobrenatural. A própria mudança de nome dela não tem sentido, porque nos quadrinhos ela nunca achou ser a Jean. Ela achava que era a Madeline. Ela tinha uma história de vida fictícia na cabeça. Então ficou meio estranho pra mim, né, alguém que tinha plena convicção de que era a Jean original uma hora atrás, Pô, depende de virar e falar. Agora me chamo de Madeline Pryor. Tipo, de onde que ela tirou esse nome? Por que esse nome? Ela olhou no jornal? Ficou aleatório, sabe, como se tivesse mesmo faltando uma parte importante do quebra-cabeça. Agora, fora isso, visualmente a Madeline tava incrível nesse episódio, incrível. Design bonito pra caramba, ela tava muito bem animada. Nossa, aliás, a animação tá toda boa, né? Eu só achei que correram muito com todo o arco dela. Ela podia ser uma baita de uma vilãzona na temporada inteira, mas ela acabou virando, tipo, uma vilãzinha de episódio. do episódio da semana. E no pior estilo vilão, inclusive, que é um vilão que não é vilão. Só foi controlado mentalmente por um vilão maior. Agora tem uma Madeline boazinha por aí, isso não acrescenta muito pra mitologia dos X-Men. Mas vamos ver. Senhor Sinistro. Galera, por mais que o Senhor Sinistro seja um dos maiores vilões dos X-Men, né, no arco da Madeline nos quadrinhos, o Sinistro, na verdade, é um fracassado. É o que ele é, tipo, é um fracassado. Ele não consegue controlar a Madeline, ele não consegue sequestrar o bebê que ele planejou criar. E depois que a Madeline consegue os poderes demoníacos dela, ela humilha o Sinistro com poucos ataques, tipo, GG. Já no desenho não, né, tipo, foi bem diferente. O Senhor Sinistro ganhou os créditos por toda a transformação da Madeline e também ganhou os créditos por dar o Tecnovírus pro Cable. Isso foi mais uma mudança grande, porque nas HQs quem passa o vírus tecnogônico pro Cable é o Apocalipse. E esse vírus pertence à Phalanx, né, a Falange, que é uma inteligência artificial multigaláctica que se espalha pelo universo consumindo tudo. Eles se mesclam com toda forma de vida orgânica, plantas, animais, células e também com tecnologia, olha isso. Então eles tomam tudo, sabe, eles absorvem planetas inteiros. Esse é exatamente o vírus que tá no braço do filho do Scott e da Madeline, que tá no braço do Cable. Tanto nas HQs como no desenho, o Sinistro ia usar a genética da Jean e do Scott pra criar um mutante mais poderoso de todos e ele conseguiu. Só que nos quadrinhos o vírus tecno-orgânico que infetou o Cable limita ele, não deixa ele atingir o potencial que ele tinha, que é gigante. E por que que tá limitado? Porque os poderes telecinéticos do Cable estão o tempo todo focados em conter a expansão da Falange, em conter a expansão do vírus tecno-orgânico. Se você parar pra pensar, é meio que uma desculpa de roteiro pra ele não ser tão apelão, né, pra ser tão overpower e só usar o poder dele bem pouquinho. Só em momentos raros, de extrema necessidade. Tanto que sempre que ele usa os poderes, ele corre o risco do tecno-vírus avançar muito e dominar o corpo dele inteiro. Depois é aí se espalhar por tudo e se isso acontecer, já era. A galáxia vai ser tomada. Galáxia. Inclusive tem futuros alternativos que mostram que o universo inteiro foi tomado pela Falange. Em X-Men 97 a ideia era oposta. O tecno-vírus não é pra limitar o Nathan. O sinistro fez isso pra deixar o Nathan ainda mais forte, pra deixar ele indestrutível. Então vamos ver aqui qual que vai ser a desculpa que vão dar pro Cable não poder usar os poderes dele, já que o Cable já apareceu na série clássica, no estilão tipo soldado do futuro, né. Arma futurista gigante, caminhão de músculo, bração de metal. Ex-Men 97, se parar pra pensar, meio que misturou várias tramas numa só, pra já mandar o Nathan pro futuro com o Bishop de uma vez só e já adiantar a trama dele crescendo no futuro e ele se tornando Cable. De toda forma, eu posso falar pra vocês que eu até gostei do destaque que o Senhor Sinistro ganhou. Deixaram ele bem mais macabro. Focaram menos na vibe cientista dele, mais na parte macabra. Ele me pareceu mais um bruxo alquimista do que um cientista na real. Ficou bem massa, ficou bem assustador. Wolverine Morpho. E uma coisa que eu tô vendo a galera falar sobre o Wolverine é que ele não tá indo pra ação, só tá ficando dentro de casa. E galera, não sei se vocês perceberam isso, mas todas as vezes que o Wolverine fica dentro de casa é porque o Ciclope sai. E assim, é meio que uma solução de roteiro pra desenvolver as cenas do Wolverine com a Jean. E sim, o Wolverine clássico é assim. Ele é gamado na Jean, ele é baixinho, peludo, emburrado, né. Pô, é mal encarado, ele fica trocando farpa com o Ciclope. É exatamente daquele jeito. Vocês estão conhecendo agora o Wolverine clássico de verdade. É esse. Por isso que quando surgiu o Hugo Jackson, todo mundo achou estranho. Quem conhecia realmente o Wolverine clássico, né. Mais pra frente, nos próximos episódios, ele com certeza vai ter mais destaque na ação. Mas agora estão desenvolvendo mais as relações dele em casa. Normal. Inclusive, uma das relações que eu tô achando mais legal de ver em X-Men 97 é o Wolverine e Morpho. Eles estão dando bem mais contexto pro Wolverine chorando de soluçar pela morte do Morpho na série clássico dos anos 90. Morpho e Wolverine estão sendo abordados agora como melhores amigos, né. E dá pra ver o porquê. Ele provoca todo mundo. E esse é o estilo do Wolverine também. O Wolverine não quer ninguém alisando ele. Pô, de amiguinho fofinho, ele não quer isso. E o Morpho não faz isso, né. Ele viradinho e fica provocando o Wolverine. Ele traz umas cervejinhas canadenses pro Logan lá e se transforma no dente, sabe. Pros dois beberem e saírem na porrada. É isso que o Wolverine curte. Ele curta essa parada. Então eles estão sendo melhores amigos. Então tá sendo legal ver essa parceria deles. Eu só fiquei com pena do coitado do Gambit. Sempre o Gambit, né. Quando o Morpho mostrou pra ele as infinitas sessões programadas do Magneto com a Vampira na sala de perigo. E ainda disse que o Magneto tava treinando bem em resistência da Vampira. Galera, na boa, esses dois estão treinando e saindo em missão especial o dia todinho. Todo dia. O que a Vampira não deve estar compensando pelos anos que não podia tocar em ninguém, porra, né. Brincadeira. Tá atirando atrás, passando espanador, hein. O verdadeiro poder do Magneto não é o magnetismo, não. É esse gás que ele tá agora pra estar nesse pico com a Vampira, porque é complicado, rapaz. Enquanto isso tá lá, o Gambit está chupando o dedo em casa. Tempestade e Forge. O episódio de hoje meio que só confirmou tudo que a gente falou na primeira análise, né. Tudo que eu trouxe pra vocês de referência das HQs está acontecendo bem rápido. Eu falei com vocês que nas HQs a Tempestade fica um bom tempo sem poderes. Ela melhora as habilidades marciais dela nessa fase, inclusive. Tem uma história até que o Loki dá os poderes pra ela de novo. Ela ganha uma cópia do Mjolnir, mas ela rejeita esse poder no final da história. E só quem traz os poderes mutantes dela em definitiva é o Forge. O Forge é um indígena Cheyenne, né, ele é um dos super gênios dos X-Men. Aliás, esse é o poder mutante dele. Pra quem não lembra, o Forge aparece em X-Men Evolution, também naquele episódio que o Grosso prende o Noturno em outro plano dimensional dentro do colégio, lá usando uma das invenções do Forge. Galera, o Forge é legal pra caramba, ele tem um romance com a Tempestade também. O desenho vai adaptar uma fase bem legal desses dois. Essa conversa o Ened vai continuar tendo com você no Ened Show, lá em São Paulo, no Teatro Freire Caneca. Não esquece, aqui embaixo o ingresso pra você. E não esquece, o link tá aqui embaixo pra você assinar a melhor IA do mercado. O GBT32K custa menos que um chiclete por dia. Bora fazer dinheiro com isso, né? Agora eu quero saber a tua opinião, você concorda comigo que ficou faltando peças importantes nessa história? Também sentiram que ficou muito corrido o arco da Medellín? Vocês gostaram desse clima de terror e dos dramas desse episódio 3? Fala pra mim tudo que você achou nos comentários aqui embaixo. Eu já tô olhando, tá? Toca aqui agora, se inscreve no canal e presta atenção. Vou continuar trazendo mais informação, mais background pra vocês dos X-Men. Pra vocês cada vez ampliarem o universo de vocês de X-Men. X-Men eu posso falar pra vocês que é o universo que eu mais curto nas histórias em quadrinhos atualmente. Então trazer isso pra vocês é sensacional. Então vocês tem que estar inscritos com o sininho. Valeu galera, fui!